Estou objetivando que venha a ter mais competições ainda, não só por São Paulo, mas a ideia daqui a um tempo vai se espalhar pelo Brasil e vamos que vamos, né? Segunda edição, novo record, a gente está aí com quase 300 crianças, o objetivo é esse, é na próxima, tem mais crianças e mais e mais e mais e mais. Batemos o recorde de atletas, 282, batemos o recorde de agremiações participantes, 16, e a gente super satisfeito, porque fazendo com que essa garotada cresça e a gente, essa vez, a categoria só vai até a Juvenil 2, a ideia foi exatamente focar na base e que todo mundo nadasse os quatro naves.